Caraca, galera, muito da hora isso aqui, mano. Tô curtindo pra caramba fazer eliminação nesses zumbis. Salve, galera! Tô com o Lasse Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, segunda invasão aqui desta conta do zero, tá, galera? Mano, mesmo esquema que eu fiz no vídeo anterior, tá? Na hora que eu entrei na invasão ali, na minha base, a caveira sumiu, né? Eu colei pasta e eu recebi a invasão, tá, galera? Eu deixei aqui o vídeo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, cadê? Deixa eu só tirar a tela do jogo aqui, tá? Beleza? Eu deixei separado pra vocês que já tava bem de noite, já eu fiquei em cima da base. Quando você fica em cima da base, o tempo não conta, né, galera? Pra eu poder tá gravando de manhãzinha esse vídeo aqui pra vocês, tá? Então, quando eu entrei na base, eu fiz o bug, olha aí. Um sobrevivente atacou a sua base, né? Nesse caso aqui, são roupas velhas, coisas que eu deixei ali pra eles poderem tá levando mesmo, tá? Beleza? Isso aqui foi ontem de noite, né, galera? Fui dormir, eu tava entrando, não tava, olha aí. Agora eu vou mostrar aqui, sendo que vai tá o layout, o que eles quebraram. Então pode ver que a minha base mesmo, galera, ó, não foi feita edição nenhuma, né? Fui gravando e do jeito que, olha lá, quebraram, dessa vez quebraram uma parede, tá, galera? Ó, quebraram ali do, uma, duas, duas paredes aqui, ó, né? Ele level 1, né? Pode ter sido a horda de zumbi que quebrou aqui, bateu, quebrou, que ela quebra 1, né, galera? Tá, ó, consertei, e vai ter outra, ó, outra aqui em cima, tá vendo, ó? Pode ter sido os invasores também, ficou preso ali, sendo que a base, ela é aberta, né? Quebrou outra de madeira ali, tá vendo, ó? Beleza? Ó, quebrou uma bancadinha ali, ó, de, é que não, uma bancada ali, ah, tá vendo aqui perto do, é que a seta não tá mostrando. Mas a bancada que tá ali na parte fora ali, é de couro, curtume, eu acho que foi, né? Beleza? E a base, ela vai aparecer, né, galera? Olha aí, ó, os itens aqui, decidi gravar, consertando o baú, mostrar os itens que eu deixei aqui, que eles deixaram ainda pra trás, ó. Pra vocês verem, tudo roupa velha, tá? Arma velha, coisas que eu fui deixando aí, sucata, deixaram mais coisas, né, galera? Só aconselho vocês estarem fazendo isso, coisas que vocês não querem, roupa, tá farmando, tá com um monte de tranqueiras, sucatas, traz tudo, já deixa aí pra eles levarem, né? Eu tô com essa missão pra fazer, tá, galera? E agora a gente saindo aqui do mapa, ó, invasor, né, apareceu ali, saindo aqui do mapa aqui, eu acho que eu, as cordas eu pegando pra ir pra lá. E a base apareceu, tá vendo, ó? A base apareceu, que é essa que a gente vai invadir agora, tá? Fui lá no vendedor, troquei com ele, tá? Beleza? E ganhei essa katana aqui, né? Essa katana que eu vou tá utilizando ela aqui agora. Beleza, galera? Eita, deixa eu ligar aqui a tela do jogo de novo. Olha aí, apareceu. Beleza? Então já deixa o seu likezão pra fortalecer, tá, katana? Ó, então a gente utilizou até isso daqui, a base é a mesma, tá? Se caso você pegar uma invasão muito de noite, ou você não vai poder invadir, você vê que não vai, é... 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 Dá tempo, né, de você invadir essa base, katana? Aí você faz esse procedimento aqui, você deixa ele... Ó, eu vou entrar na base, ó, cliquei sem querer, tá? Você deixa ela em cima da base aqui, que o tempo ele congela. Então quando você voltar, você consegue voltar pra sua base, né, galera? E o tempo ele vai tá ali, normal, tá? Beleza, então vamos lá. Certo? Aqui a gente vai precisar de um C4. Eu vou fazer o book da moto ali, eu acho, hein, galera? Eu tô sem cachorro. Tá, tá, por aqui, ó. Beleza? Tem nada aqui na picape velha, aqui. Vamos pegar a moto ali embaixo. A gente tá trazendo nada, tá, não trouxe não. Aí, garoto! Vamos lá! Dá pra gente fazer um bugzinho maroto aqui, ó, de travar os zumbis, tá, galera? Eu ia ter trazido uma lança de madeira, tá, pra falar a verdade? Antes, seria mais, seria mais... É, galera, dá pra você trazer a lança da hora, daria pra fazer uma eliminação deles aqui na lança de madeira, tá? Ó, desci com a moto aqui, deixa eu ver se eu consigo... Ó, não passou, e não passou e tem acesso ao bagageiro, tá? Beleza? Então vamos lá, deixa eu fazer... Deixa eu quebrar os bolsos aqui, esse aqui já é o primeiro. Fez barulho... Ô, tá, pega, doido! Olha isso daqui, cara! Eita, nós! Que agora começou! Eita! Caraca, doido! Mano, é muita arma, galera! Que isso! Eu não sabia que ia ter essas armas nessa base, não! Eu vi o layout pra ver se ia precisar de... De C4, né, galera? Nossa, véi! Agora eu fiquei impressionado... Deixa eu fazer a eliminação dos zumbis aqui, rapidamente, tá, galera? Pior que eu vou ter que deixar um vivo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar os bolsos tudo. Deixa eu fazer... Ó, vou atrair eles pra cá, ó! Pode ver que eu trave eles! Vou atrair eles pra cá, galera! E vou fazer a eliminação deles aqui, tá? Ó! Fazer na janela aqui, ó! Ó o outro dando a volta! Beleza? Aí eu vou fazer a eliminação deles aqui na janela! Eita, nós! Que da hora! Ó, podia ser na moto lá também, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Aqui, ó! Achei mais fácil! Vou fazer o corte aqui rapidinho! Galera, é o seguinte, ó! Eu já vou fazer o bug da morte aqui, tá? Beleza? Pra lembrar que pra você fazer esse bug da morte aqui, galera, você não pode ter, é... Tirado nada das suas mensagens, tá? Você também não pode ter saído e entrado na base, tem que ser a primeira vez ali que você entrou, beleza? Tá, o mu... Ele tá ali, eu vou fazer ele me matar. Isso, sacaná! Deixa ele fazer a eliminação aí, tá? E eu vou levar aqueles itens lá pra base e voltar aqui. Ele tá com 61 de vida, deixa eu dar mais um só. Aí, morri, vamos lá! E, galera, esse é o... É a primeira vez que eu faço o bug da morte aqui nessa conta, tá, galera? Porque é a primeira vez, assim, que... Caraca, eu tô impressionado ainda! Olha isso, cara! AK-47 e tudo mais ali! Três AK-47, mano! Tá cheio, tá? É... Vamos voltar lá! Mano, eu tô impressionado, galera! Ó, posso até levar essa lança de madeira aqui, ó! Vou levar essas lanças aqui, ó! Caramba, que tá quebrada, vou deixar ali fora, tá? Impressionante! Vou até levar isso aqui pra fazer a eliminação dos zumbis na lança de madeira. Eu posso aproveitar que ele tá lá e fazer o bug da morte de novo! Vamos lembrar que tem o bug da morte infinita, né, galera? Não sei se essa base, ela vai ser necessária fazer isso. Vou terminar de abrir os baús lá, vamos lá! E olha aí, a base, ela não some, tá? A gente fazendo o procedimento tudo certo. E contou já o perigo ali, né? 23 horas de perigo, ameaça de ataque. Vou fazer a missão dos ciders ali pra tá aumentando essa caveira aí que tá usado, tá, galera? Vamos lá! Ó, fazer a eliminação dele aqui agora. Perfeito! Eliminação realizada com sucesso. Agora vamos... É... Pegar o corpo ali logo. Vou fazer o bug da morte de novo, tá, galera? Olha aí, ele ficou aqui. Sucesso! Ah, tem mais alguma coisa que ficou aqui pra trás aqui pra gente pegar? Acho que não, a gente vai abrir todos, tá? Colocar a roupa aqui de novo. Eu acho que aqui vai ser necessário fazer o bug da morte. Deixa essas coisas pra cá. Necessário não. Aí, cara, o Tessa daqui agora tem a lança de madeira, tá? Eu vou pegar a moto lá, galera. Vamos lá! Prontinho, galera! Já fiz o bug aqui novamente. Agora vamos estar recolhendo os itens aqui dos baús. Eu vou abrir todos agora, tá, galera? Aí eu faço a eliminação dos zumbis ali na parte de fora mesmo. E eu verifico se vai ser necessário. Eu estar fazendo o bug da morte infinita, né, galera? Ou seja, morrendo mais uma vez aqui pra estar levando todos os itens, tá? Beleza? Se você não sabe, galera, como que faz esse bug aqui, ele é secreto, tá? Esse é um bug secreto. Tá, tem machadinho. Então entra nos grupos aí e pede o link dele, tá, ok? Beleza? Vai lá! Pronto, abri todos os baús aqui. Cara, até travou. Deixa eu ver se tem uma coisa pra eu encher a moto ali, galera. Nem enchi a moto, mosquei, né? Peraí que eu vou mostrar todos os baús aqui, tá, galera? Vou encher todos ali. Eita, pega um, dois, três, tá? Acho que já cabe ali na moto ali, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo colocar ali antes dos zumbis me atacar. Aí, consegui. Agora eu vou fazer a eliminação deles aqui, tá, galera? Deixa aqui no cantinho aqui. Vou cortar e já volto com vocês. E olha aí, galera! Eita, dois! Olha o tanto de zumbi aqui, doido! Trai eles pra cá agora. Eita, dois! Olha o tanto de zumbi, galera! Vixe, Maria! Eita, pega um tanto que eu travei aqui, mano! Vou fazer a eliminação de todos eles aqui. Vou deixar um vivo pra ver se eu vou precisar estar utilizando ele, né? Eita! Caraca! Muito louco, tá, galera? Muito louco mesmo. Gostaria de deixar o likezão aí já pra fortalecer, hein, mano? Vamos lá, que essa invasão aqui tá sendo incrível. Caraca, galera! Muito da hora isso aqui, mano! Tô curtindo pra caramba fazer a eliminação Desses zumbis. Eu tô fazendo o corte aqui pra não ficar muito longo, né, mano? Mas, ó... A gente já fez a eliminação de vários aqui, ó! Já tem quatro, cara! Nossa! Deixa eu terminar aqui, tá, cara? E olha aí, galera! Já chegamos aqui no final, tá? Pera aí que tem um... Deixa eu trazer ele pra cá, ó! Que tem mais um pequenininho ali. Pra mim só tinha só esses zumbis inchados, tá? Vou deixar esse pequenininho ali então, tá, galera? Olha aí! Vou dar um ataque nele aqui. Só ficou só um pequenininho, tá, ali, ó! Aí! Faz a eliminação dele. Deixa ele aí, se caso a gente precisar. Mais uma pra ficar esperto. É, a arma aqui já era. Vamos colocar isso daqui pra cá, tá, galera? E vamos ver aqui as coisas. Vamos pegar isso, isso, isso... Isso aqui também. Eita, nós! Olha tanta coisa! Opa, essa aí! Ainda mais se for um pedaço de roupa. Isso aqui eu não quero também. Ó, minério de cobre, tá, galera? É que eu não preciso desses minérios de cobre, tá? Eu reciclo itens e dá... Ô, garoto! E vem muito cobre reciclando já, né, galera? Tá, isso aqui... Não vou levar isso, não. Aqui não tem mais nada. Pano grosso também não me interessa, né, galera? Vamos ver isso daqui. Opa! Olha o sensor de calor! Pilha, onda de chave inglesa, peça de torreta. Pera aí. Tá, esse aqui não... Ó, não tem bastante lá. Não tô precisando de plástico. Olha aí, vou pegar essas machadinhas, tá? Martelo não precisa. Precisa. Pé de cabra. Se não tiver mais nada de interessante, eu pego, né, galera? Ó, carvão, carvalho, tábua, pedra. Tá, vou fazer... Deixa eu dar uma olhadinha nesse bão aqui. Mais cinco pilhas, né? Então é isso. Acho que nem necessário tá fazendo um bug da morte infinita aqui, não, tá, galera? Daria pra eu levar mais itens, né? Ó, cadê? Daria até pra eu levar mais itens. Mas eu faço a troca aqui, né? Ó, que nem isso aqui não precisa. Tábua e pedra é fácil de conseguir, né, galera? Beleza? Então essa aqui foi a invasão de hoje, tá? Espero que você tenha curtido aí, mano. Se curtiu, deixe o seu likezão aí pra fortalecer, tá, velho? É machadinhas, cara. Pedra, né, madeira, esse negócio aqui é... Eu vou levar esse aqui, galera. E carvalhos? Caraca, carvalho, mano. É, deixa assim, deixa assim. Carvão também é facinho de fazer. Tá, beleza? Então aí, invasãozinha marota, né, galera? Isso aqui, ó, também é interessante. Deixa eu levar isso aqui, beleza? Deixa os carvalhos aqui. Carvalho a gente farma rapidinho, né? Fácil de farmar. Beleza? Só é um pouquinho chato, né? A invasão, ela ficou bem longa, né, galera? Porém, ficou bem interessante. Espero que você tenha curtido aí. Deixe o seu likezão pra fortalecer. Um grande abraço. E fui! Ainda vou atropelar o zumbi. Fica vendo. Ah, não atropelou. Pera aí, não. Eu vou atropelar o zumbi. Pera aí. Pá, moleque! Uma gente leva. Agora foi, vai embora. Tchau, tchau, tchau.